E aí, como é que tá? Beleza, galera? Meu nome é o Silvio Cesar Fantinirigo, passei na prova CPA10, que eu tava estudando, por isso que eu fiquei um tempo sem fazer vídeos e agora eu sou um profissional ambima, então eu tenho muito mais credibilidade pra falar o que eu falo com vocês, que é investimentos Então no vídeo de hoje eu vou ensinar como é que se faz investimentos no exterior Então eu vou investir quase mil dólares e vamos negociar ativos na peça óleo, comprar e vender Então tu vai aprendendo nesse vídeo como é que se compra e como é que se vende Então depois da vinheta, segue o padrinho Tá, bora então? Aqui eu vou gravar a tela do meu celular e vamos começar a negociar Lembrando que o mercado americano, né? Ele fica aberto das 10h às 5h, que nem o brasileiro Então agora são 11h e vai dar pra negociar tranquilo Vou aqui abrir o aplicativo da PES Folio e vamos começar Aqui eu tenho alguns ativos, beleza? Na PES Folio E quais que eu quero vender? Eu vou querer vender Apple e vou querer vender esse CGC aqui Que são dois ativos que eu ganhei da própria corretora Beleza? Então aqui eu estou no percentual, mas eu vou vender porque eu não tenho interesse nesses ativos em particular Então eu vou clicar na Apple aqui E vou, aqui ó, a opção dela é eu vou clicar em vez de comprar, eu vou clicar em vender Aqui em vender e vou dizer que eu quero vender tudo Então eu vou dizer que eu quero vender o máximo, o valor máximo que eu tenho Beleza? E vou botar em continuar E agora eu vou, aqui diz que é uma breve revisão do que eu estou fazendo Vou clicar em revisar E aqui deslize para enviar é quando eu vou deslizar e vai finalizar a ordem, beleza? Então deslizar para enviar e vou concluir a ordem Enviando ordem Ordem recebida, isso aí Só ordem, vou aguardar um pouquinho, beleza Ordem preenchida, então a ordem foi executada com sucesso, eu acabei de vender a Apple E eu tenho mais 7 dólares na conta Então já saiu da minha carteira a Apple E aqui eu vou vender também Essa CGC aqui Não sei o que ela faz, sei que eu ganhei da corretora e daí eu vou me desfazer dela Então eu vou vender ela também A gente pode ver que é muito simples, né? Então eu vou clicar que eu quero vender o valor total dela E vou clicar em continuar Revisar Isso aí, agora deslize para enviar Enviando ordem Sua ordem foi completada Então acabamos de vender Apple E essa CGC que é outra ação aí que sei lá, não tenho interesse nenhum nela E agora eu vou começar a comprar Vamos ver quantos dólares ele tem E vamos começar a investir A fazer o que tem que ser feito Eu já tenho aqui no computador o que eu quero fazer Beleza? O que eu quero investir em cada um, enfim Aqui eu tenho 913 dólares Tá? Ó, repare que o que eu vendi Ele não vai ser liquidado hoje, beleza? Hoje não vai cair dinheiro na minha conta Ele tá aqui em saldo em liquidação 11 reais e 87 Isso vai tá em liquidação E mais pra frente eu vou poder Esse dinheiro vai cair na minha conta a corrente Mas hoje não Daqui a dois dias úteis Então hoje é sexta-feira Então terça-feira vai cair esse dinheiro na minha conta Beleza? Então agora vamos investir Sem uma lela aí Tá? Então esses são os ativos que eu vou comprar A maioria deles estão aqui Alguns novos Tá? Então eu vou começar Eu tenho minha colinha aqui no computador Então o primeiro que eu vou comprar É um novo que não tá aqui O nome dele é DGLW É um ETF DGLW é um ETF De empresas que são altamente rentáveis Tá? É um ETF de empresas rentáveis Empresas que dão certo Que faturam bastante Além disso Tem dividendos crescentes E com qualidade Beleza? Porque as pessoas falam assim Ah, eu não vou investir em ETF Porque em ETF só tem empresa ruim Só tem empresa ruim Se tu não comprar um ETF É uma empresa boa Por isso eu comprei um DGLW Que é um ETF Que tem altíssima rentabilidade E dividendos crescentes Então eu vou clicar em comprar Eu tenho que comprar aqui Deixa eu anotar 205 dólares dele Então Valor 200 Isso aí Deciso para enviar Então Já estou fazendo a compra Pra gente ver como é simples É só digitar o valor que a gente quer E ir seguindo E avançando É muito simples Não tem dinheiro nenhum Ó Sua ordem foi completa Completada Então Está aqui Comissão e inserir a corretagem No caso eu não pago nada É pessoal É que tem corretagem zero E tem as menores taxas Para enviar o dinheiro para o exterior Por isso que eu invisto por ela Tá? Então Isso aí Concluído Agora eu tenho que investir em IXN IXN com dinheiro eu tenho que investir Eu tenho 55 dólares Tá? 55 dólares em IXN Então como a gente pode ver Como é simples Eu vou investir em tudo Que eu quero investir A maioria das coisas Eu já mostrei para vocês O que é Por exemplo IXN é um ETF de empresas De tecnologia globais Então tem outro vídeo Que é o vídeo Que eu invisto pela Avenue Que está aqui também Embaixo Eu vou deixar o link Aqui embaixo Para assistir o vídeo Se tem interesse Em conhecer mais Sobre os ativos Que eu invisto Show de bola Então Eu vou passar Toda essa parte aqui Mais de investimento E vamos se ver Lá no final do vídeo Quando der Eu vou mostrar A posição atual Da carteira É muito simples Investir no exterior É só tu parar Analisar E os passos De comprar e vender São muito simples É só tu escolher Um ativo interessante Um ativo que tem a ver Com o teu perfil Com o horizonte de investimento Com o que tu busca E sempre lembrando Que qualquer coisa Que eu digo assim Nunca vai ser Uma recomendação De investimento E sim Tu tem que analisar As informações E ver se é condizente Se faz sentido E se é Um investimento interessante Para ti Para matar a curiosidade Então Se alguém ficou com Ah e onde é que tu investiu hoje Está aqui ó Investir em IXN XLV QQE SMH VDC Eclim MTM EMD VNQI DGLW E YVLU Beleza E vendi Apple E CGC Parto com o princípio De investimento global O cara investiu dinheiro Em várias partes Do globo Diversificar entre moedas Entre classes De ativos E essa diversificação E essa diversificação É realmente Que vai dar O diferencial Além disso É sempre interessante O cara rebalancear E estar com a carteira Sempre nivelada Em padrões E esse rebalanceamento É o principal É o principal Coisa É o principal Fator da estratégia Buy and Hold Beleza Então Aqui fica a minha carteira Espero que Que talvez possa ajudar Ajudar alguém A se nortear Talvez Escolher um ativo Lembrando Sempre que não É uma recomendação Muito obrigado Por tu que assistiu Esse vídeo Espero que não fique Muito longo E apoie o canal Fortalece Agora vou começar A lançar mais vídeos Porque agora Eu já tenho uma certificação E muito obrigado Que tu ficou aqui Comigo até agora É isso aí Meu parceiro Minha parceira Eu agradeço A presença de vocês Valeu então Tchau, tchau